Deus, Ele está entrando aqui para Maiwirti, para Mishandarai, para lhe dizer. Ele está dando uma ordem através dessa mensagem para ir ao encontro de alguém que te machucou. Prepara, o Senhor está dizendo assim, filha, a ordem desceu, filho, a ordem desceu. E estou indo ao encalce de alguém que te machucou. Ou como alguém que tem te feito de tapete, né? Dessa forma, como alguém tem pisado em você e você tem sentido as dores. Prepare, o Senhor está mandando te dizer tão somente, ô glória, eu passo remédio nas tuas feridas, diz o Senhor. Eu cuido daquela ferida que está no teu coração e, portanto, te digo, aguarda tão somente a providência. Prepare, não vai ficar desta forma do que fizeram com você, do que lhe machucaram. Deus está dizendo assim, eu sou providência, eu sou justiça na tua história. Levanta a tua cabeça.